Alô meu povo, e aí como é vocês estão, beleza? Esse vídeo que eu vou fazer agora Por enquanto, é a nossa despedida Nós estamos partindo Raim Isabel Palmeira do Zinho, daquele lugar ali Então vamos, hoje é hora de dar uma geral aqui na casinha Para deixar tudo certinho como nós encontramos Se organizar e esperar a van que vai chegar tardinho Para a noitinha Então eu vou mostrar para vocês aqui Não começamos ainda a faxina aqui Porque agora é hora de preparar os lanchinhos Estão todo mundo ali preparando uns lanchinhos para a viagem Coisa pouca, coisa pouca, não é muito não Coisa pouca, não é muito não Eu vou mostrar para vocês os petiscos que eles estão fazendo ali Agora antes que eu mostre Dá aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Faça seu comentário para Dando ideias E compartilha Para quem vocês quiserem Agora querem ver os lanchinhos que nós estamos fazendo Eu já fiz o meu, não vou nem mostrar Aqui estou adentrando Olha, isso aqui é do meu filho É o mini Isso aqui é só, é o começo Lá no fogo tem mais, preparando Aqui, olha Nem as maiores lanchonetes trabalham Isso aqui é só um Não, isso aqui é dois E a gente tem isso aqui para assar Bora acompanhar a canção aqui Meu irmão, olha para isso meus amigos Que que mesmo Vou ficar até aqui e mostrar para vocês Rapaz, que negócio está bonito Mostrar ali Mostrar ali Deixa eu dar uma clareada aqui Isso aqui é para passar a gastura Olha a carrinha Essa aqui tem aqui Tem aqui para passar Tem para onde está aqui Estão com medo de morrer de fome Olha para isso Que coisa bonita Essa aqui é a capa de filé Hum, não é porque Nós só comemos o mais fraco Mas essa aqui É a capa de filé aqui Não vai precisar Acostumando não Depois de chegar em Palmeira Acabou essa capa de filé Ah, mas aí encontra Não encontra Encontra Só não encontra muito Dentro do bolso Encontra em todo canto Eu já fiz o meu Não vou nem mostrar Mas Eu fiz o meu Porque tem que cada um Fazer aos poucos E eu ainda vou fazer O meu O meu O meu O meu sanduíche É medosinho O meu sanduíche O meu sanduíche É daqueles pão de forno Aqueles quadrados Foi, foi Esse aqui meus amigos É o X É o X X GG Porque aqui não dá para saber Se é um, dois ou três Não Isso aqui é para vir à noite Eita meu A gente tem ali guardado A bolacha A maçã Rapaz Voltando Agora são bonitos Sem brincadeira Fazer um suquinho também Botar nessas garrafinhas aqui Ó Encher de suco Aí ó Essas perteirinhas Eu quero ver Passar necessidade Agora passa Vou mostrar Daqui a pouco Eu mostro mais Essa lanchonete A todo vapor Esse aqui Só que dá queima A gente tem a brazinha de coco Meu povo Nós estamos tudo embecado Tudo pronto para viagem Esperando só a van Para nós fazer essa viagem Bem distante Mil e quinhentos quilômetros Nós vamos viajar agora Com fé em Deus Vai dar tudo certo Então nós estamos Já demos uma geral na casa Como vocês podem ver no fundo Mas eu vou virar a câmera Para mostrar para vocês Pedir a Deus Que nos proteja nessa viagem Nossa senhora nos abençoe Também E nos Dê uma boa viagem Com fé em Deus Então eu vou virar a câmera Para mostrar para vocês Está tudo pronto Esperando só O carro chegar para viajar Virando Como vocês podem ver Já demos uma geral aqui Aqui já tem Umas coisas minhas Mas já está tudo Sob controle aqui Se achamos a casa limpa Temos que entregar A limpa Tudo prontinho Aqui as vasilhas deles Tanquinho Aqui as roupas do menino A nossa está aqui O Christian está ali Na preocupação Só no aguardo Só no aguardo Só no aguardo Fé em Deus Aqui Vocês viram Isso aqui é tudo comida Para Christian Essas poças aqui Isso aqui é só sucos Porque aqui é de sucos Isso aqui é sucos Para viajar Aqui está escondido Tem mais coisas aqui dentro Mas não dá para ver não Aqui eu também Não vou ficar por fora Eu tenho essas duas Bolsinhas Aqui Mas eu tenho que mostrar Eu disse que ia mostrar Os Como é Os sanduíche O sanduíche meu Só deu esse aqui Está vendo Aqui é chique É um pão Dos que o Christian fez Mas também Não ficou tão grande não Depois de prensado Cadê Tem que mostrar Senão disse que Tu está comendo demais Não é Christian Não é Tem nunca Rapaz não é não A bolsa aí é grande Um bota um por cima Do outro Olha 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 a situação Das vazias Não bota o contrário O Cassino está De frente Olha Olha o tamanho Olha o tamanho Das bolsas Está vendo aí Então é isso aí Vamos mostrar aqui também A cozinha Pegamos assim E vamos deixar assim Beleza Então é isso aí Quando for na hora De viajar A gente encerra o vídeo E Show Olha aí galera Olha a turma aqui Olha também Olha a quantidade de mala Todo mundo esperando O pau de arara Para nós ir embora É não É Destino Palmeira do Zinho 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 Rainha do Zinho É todo canto É a linha distante É 1500 quilômetros Nós irmos em cima 50 dias Aqui em Rio Bananal No Espírito Santo Sabe você que quer fazer um resumo Então foi 50 dias aqui Apanhando café Acabamos ontem E fizemos uns cálculos Nós apanhamos nós todos juntos 1628 sacos de café É muito café É um bocado de milhares de caroça Não Odisse Milhares de caroça Então O que você O que você achou dessa viagem Eu achei Foi uma viagem Muito boa Assim Para a gente Aprender Mais sobre a cultura De outras pessoas Conhecer outro lugar Nunca tinha saído Para longe Aí Foi uma experiência Muito boa O trabalho do café É pesado Mas Quem tem coragem E disposição É bom Porque é um retorno bom Que dá Em real Eu gostei da viagem Que bom Vício O que você achou da viagem Me liga aí Um pouco Achei muito boa Dá para Trabalhar Dá para ganhar Um pouquinho É isso aí É dia da feira Acho que foi maravilhoso Obrigado Na hora Nosso chefe aqui Robson A viagem aqui Nós chegou Uma viagem boa Fomos bem recebidos Pelo nosso patrão É um patrão De qualidade Uma equipe Muito boa demais Essa equipe nossa aqui Eu pensei De me dar um pouco De trabalho Mas não me deu trabalho Por conta Que eles não Sabiam apanhar Sabiam apanhar café Só quem já tinha Apenhar café O ano que passou Foi eu Mas Foi uma equipe 100% Esse aqui Apoiou bastante café Esse aqui também Que nunca veio em uma roça Não é de café Mas tudo Trabalhou muito bem E pegou mais um conhecimento Pegou mais um conhecimento E espero Que essa equipe Primeiramente Se Deus permitir Que o ano que vem E muitos e muitos anos Para nós voltar Novamente Se Deus quiser Então todos te parabéns Graças a Deus Obrigado Obrigado Se já que todos falaram Eu também tenho que falar Eu também Eu faço minhas palavras De todos eles Aqui Como o Cristian falou Não é fácil Ninguém vem Eu tenho que falar mais Bem a verdade Porque muitos vão me seguir E seguir essa turma Aqui nesse vídeo E é como eles falaram Aqui não é fácil não Aqui é difícil Eu já mostrei Na parte anterior Aqui é Vocês pensem muito bem De vir Ganha Retorno Financeiramente E é bom A questão é Quem tem coragem E muita força de vontade Para aguentar O rojão Porque é muito É muita serra Não é todo canto Que tem Claro tem chapada Tem lugar plano Mas também tem muito Canto alto Nesse canto alto Carregar os sacos Mas valeu a pena A galera aqui é topada 50 dias juntos Foi muito bom Foi muito gratificante Gratificante Primeiramente Todos estamos com saúde Mago Um pouquinho mago Uns Uns né Rob tá mais gordinho Graças a Deus E vamos ficando por aqui Até o ano que vem Se Deus quiser Quem sabe não vai dar certo A gente tá junto Se Deus é quem sabe Mas foi muito bom Essa experiência Como o Cristian falou Outro estado Outra cultura Pessoal capixava Muito gente boa Um patrão rochedo Nós já temos que agradecer Primeiramente a Deus E segundo A galera daqui E foi muito bom Financeiramente O trabalho A união Só temos que agradecer Quando a van chegar A gente encerra o vídeo Pegando destino Pra nosso Nossa terrinha É isso? É isso aí É Galerinha Nós estamos aqui Pra viajar Com fé em Deus Atrasou Nós estamos aqui Na beira da estrada Mas tá chegando agora Pra nós viajar É umas dez Nove e tanto da noite Era pra chegar mais cedo Mas olha a hora Vamos embarcar Com fé em Deus O transporte chegou A mala tá pronta Na beira da estrada E vamos seguir viagem Com fé em Deus Vamos ficar por aqui Agradecendo a Deus Primeiramente Que Deus abençoe Nessa viagem E até o próximo Vem se Deus quiser Fica com Deus Um abraço Tô cansado Tô com sono Vamos viajar Só 1500 quilômetros